Pelo menos quatro pessoas morreram, três delas de nacionalidade chinesa, e outras quatro ficaram feridas nesta terça-feira em um atentado suicida em uma universidade no Paquistão. O primeiro cometido por uma mulher a ser reivindicado pelo grupo separatista Exército de Libertação Baluti. De acordo com Gulana Abimemon, chefe de polícia da cidade de Karate, no sul do país, onde ocorreu o ataque, há três estrangeiros, duas mulheres e um homem, e um paquistanês entre os mortos.